Opa! Palpites da rodada no ar! Aqui não tem muro, aqui na Chincha. Palpites da rodada para os jogos do fim de semana. Náutico e Goiás, na verdade é Goiás e Náutico, esporte Fluminense. E altos do Piauí e Santa Cruz são os três jogos e os três palpites aqui na Chincha. Quero ver, vou desafiar você também aqui, ver quem acerta mais. Se eu acerto mais ou se você acerta mais, tá bom? Já tô aqui com minha bola de cristal. Ah, eu vou adivinhar, vou acertar. É, acho que foi mal na semana passada, não foi? Foi mal. Mas agora é outra rodada e agora as coisas vão acontecer. Então, eu quero o seu palpite para os três jogos, porque eu vou dar o meu palpite aqui na Chincha. Direto, meu amigo. Palpites da rodada no ar! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso canal, youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Já chega aqui o like, o like, o like, o joinha. Se inscreve no canal, se não tá inscrito, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos. Deixe seu comentário aqui, é muito importante pra gente. Por favor, hein? Participe aqui do canal. E hoje eu desafio pra você, palpites da rodada, sim, senhor, pra gente acertar os palpites, os jogos, né, do fim de semana, dos clubes aqui da capital pernambucana. Então, palpites da rodada no ar. Mas, por favor, pega o link aí e joga na resenha do seu grupo do WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter, youtube.com.br.roberto.nascimento.tv Vamos começar com o jogo do Náutico nesta sexta-feira. O Náutico enfrenta a equipe do Goiás. Jogo muito difícil, torcedor do Timba. Pois é, o Timba continua invicto na competição, líder. É, mas, mas, mas é um jogo muito difícil. Tá pra nós. É complicado, né? Por mais que a gente tente aqui fazer a resenha, Ah, o Náutico vai, pá, pá, pá. Tem a volta do Kiesa, né, o Camutão. Agora diz que o Wagner e o Leonardo não vai jogar, já tá sendo devolvido ao time do Santos, né? Um zagueiro muito importante. É, mas, mas eu acho que o Timba vai se manter invicto. Vai se manter invicto. É jogo pra mim, pá, empate, galera. Jogo pra mim, empate. E o seguinte, empate com gols que o Timba não deixa de fazer gols. Então, empatezinho com gols aí. Um a um, Timba enfrentando o time do Goiás. Então, anote aí, anotou aqui, ó. Um a um, Timba e Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro. Nessa sexta-feira, esse é o meu palpite. Agora você vai dar o seu palpite aqui embaixo. Você acha que o Timba vai ganhar? Você acha que o Timba vai se manter, meu amigo, aí lá em cima? Então, por favor, deixa aqui embaixo o seu palpite, o seu comentário para Náutico e Goiás. Eu já dei o meu palpite, agora quero ver o seu, hein? Excélsio Seguros, uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste. Faça Excélsio Seguros na sua residência e empresa e fique tranquilo. Sofreu um acidente no trânsito? Dirija-se a Excélsio Seguros e saiba como receber a indenização. No ar ou na terra, com o Excélsio Seguro Aeronáutico, o seu patrimônio estará garantido. Ligue e saiba mais. Excélsio Seguros, desde 1943, cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. Vamos então para o segundo jogo, o jogo do Esporte Clube do Recife contra a equipe do Fluminense. Parece que o Fluminense vem com um time misto aí, né? Está pensando em Libertadores, o Fred se contundiu, o Nenê está no banco. Olha, a crise no esporte, é crise financeira, é crise de jogadores acionando o clube na justiça, é crise de jogador que disse que não recebeu, é bronca com o presidente, é bronca... Ah, meu amigo, é tanta bronca no esporte, vou falar um negócio para você. É muita bronca, muita bronca. E o técnico Humberto Lousa administrando tudo isso, né? Jogadores contundidos também, enfim. Jogo contra o Fluminense. O Fluminense é um time muito bem armado pelo Roger, Roger Machado. O esporte, eu acho que vem de um empate contra a equipe do Atlético de Goiás fora de casa. Jogou um segundo tempo, evoluiu um pouquinho. Não foi essas coisas todas não, mas evoluiu um pouquinho. Jogou um pouquinho melhor, né? Diante da equipe do Atlético de Goiás. Jogando na Ilha do Retiro, para acabar com essa crise, para acabar com essa seca de vitórias. Já está arriscando, já está acertando aí o que é que eu vou falar, né? Isso. Galera, torcedor do Fluminense e das Laranjeiras não vai ficar satisfeito, mas meu palpite, esporte vence o jogo. Esporte vence o jogo, sim, senhor. Vai acabar com essa seca, dá uma aliviada nessa crise lá na Ilha do Retiro. E o esporte vence o jogo. E 3x1 placar, galera. 3x1. Anote aí. Anote aí. 3x1. Placar do jogo do esporte contra a equipe do Fluminense. Ah, você acha que não vai ser 3x1? Você acha que o esporte não ganha? Tudo bem, não tem problema. Aqui você manda no canal. É a minha opinião. Você dá a sua aqui embaixo. Escreve. Roberto, você está errado. Ou então, Roberto, você está certo. Por favor, esse é o nosso canal. Youtube.com.br Roberto Nascimento TV para você participar mesmo, tá? E aqui é na xixa. Não tem enrolação aqui na hora. Aqui eu acerto, não acerto. Mas tem acertado mais. Tem um errado aqui, hein? Pelo menos eu fiz um balanço aí. Eu estou acertando mais que estou errando. E você? E você acha o quê? Acha que o esporte vai conseguir vencer a equipe do Fluminense? Ou não vai? Por favor, escreva aqui embaixo então no canal. Mas participe. Não deixe de participar do canal aqui e de dar a sua opinião. É muito, mas muito importante que você participe. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Chegou a vez do Santinho. O Santinho enfrenta o Altos lá no Piauí, galera. O time do Santinho. Pelo amor de Deus. Uma vitóriazinha. Ajuda aí, como disse o outro lá. Então, torcedor. É o time do Roberto Fernandes, que já montou uma equipe. Depois mandou embora o bugado de jogadores. Depois voltou com outros. O Pipico fez gol. É, meu amigo. O Santinho está sem vencer na Série C. Complicado, hein? Complicado. Mas como aqui não tem muro aqui na xincha. Aqui a gente diz assim. É esse, é esse o placar. É esse o resultado. Quem vai ganhar? Eu vou dizer para você o seguinte. O Santinho. O Santinho vai ganhar a primeira. Vai ganhar a primeira, sim, senhor. Anote aí. Anote aí. O Santa vai ganhar a primeira. O jogo vai ser apertado. 2x1, mas o Santa ganha o jogo. 2x1 é o meu placar no jogo. Anote aí. Anote aí. 2x1, Santa Cruz de cima do Altos. Do Piauí. Vai começar a arrancar da tricolor agora, torcedor. Então, por favor. Você acha que eu estou certo? Você acha que eu estou errado? Por favor, escreva aqui embaixo. Mas participe do canal, galera. Não deixe de participar. Deixa a sua opinião aqui. Pega o link e joga na resenha aí do seu grupo do WhatsApp. Porque eu sei que tem muita resenha aí no seu Facebook também. Isso. Fala do canal para todo mundo, tá? Isso. Mas deixa o seu palpite aqui. Você acha que vai dar Altos do Piauí? Dá não. Dá Santa. Santa Cruz. Santinha. O tricolor do Arruda vai ter que ganhar. E vai ganhar agora, torcedor. Então, vamos lá. Santinha. Vamos para cima do Altos. Uma vitóriazinha aí do tricolor do Arruda. Galera, muito bem. Esse é o palpite da rodada aqui para a gente se divertir. Falar um pouquinho de futebol. Colocar resenha em dia. Então, por favor. Dá um like aqui. Se você não está inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho. Compartilhe o vídeo com os amigos. Deixe seu comentário aqui embaixo, por favor. Tá bom? Beleza? Se inscreve no canal. Sei que você gosta de assistir os vídeos aí, as lives, mas não se inscreve. Se inscreve no canal. Valeu? Fica na paz. Que é com Deus. Um grande final de semana. Um grande abraço. Valeu. Tchau.